Que tal a gente se entender E a diferença esquecer E amar Sorrir Cantar Que tal a gente dar as mãos E ouvir a voz do coração E amar Sorrir Cantar Cantar Oh quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como um olho precioso Sobre a barba de arão Que tal a gente se entender E a diferença esquecer E amar Sorrir Cantar Cantar Que tal a gente dar as mãos E ouvir a voz do coração E amar Amar Sorrir Sorrir Cantar 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 O destino Cortou Isso da gente Ele só ficou aqui 10 meses Comigo e foi embora Até hoje Até hoje a gente Fica pensando o porquê De tão De tão ingrato que é a vida Exagerado Exagerado do jeito que ele era Plantou 7 pés de pouco Vamos ver E tá ali aqueles Dois que não teve o privilégio de discutir Meu amado Por que você brigou com seu irmão Achei, pichinho Faço não, meu filho Jesus te ama Eu também te amo Não ouvi o hino não Eu não quis voltar pra São João Já vendi a casa que tinha lá Pra não voltar Falar Que a minha rocinha aqui é Tudo Não tenho depressão Meus matos Tiram a minha depressão Meu Deus Meus matos Só me É na força do Espírito Santo Que eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus É na força do Espírito Santo Que eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Tudo foi criado por ele Tudo que se fez é pra ele É por isso que eu vou louvar Meu nome da plenitude Da divindade de Deus É por isso que eu vou louvar Eu vou louvar Enquanto o fôlego eu tiver Eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Enquanto o fôlego eu tiver Eu vou louvando a Deus É na força do Espírito Santo E eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus É na força do Espírito Santo E eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Tudo foi criado por ele Tudo foi criado por ele Tudo que se fez é pra ele É por isso que eu vou louvar Eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus sempre vão ficar, por mais que a gente faça parte de gerações diferentes e às vezes tenha pensamentos diferentes, eu acho que as coisas que a senhora nos ensinou eu vou levar pra sempre e muito obrigada por ser uma fortaleza na minha vida, ser uma pessoa que eu posso contar sempre nos momentos de tristeza de alegria, eu sei que a senhora vai estar do meu lado, me dando um colo amo pra chorar, muito obrigada por tudo te amo Amém